Eu quero estar aqui a preso de todos. Primeiro, parabéns a todos os novos cartelões aí da cidade, do Amato Espírito. Tenho certeza que o projeto de internet com orgulho está atingindo aqui a região dos Lagos, através da diretora Elisângela Dias e o docente Diego Dias. Eu gostaria de iniciar esse absoneme convocando a mesa diretora. Primeiro, eu gostaria de convidar a vereadora que hoje está representando a diretoria, a Alessandra Codesso. A Alessandra Codesso, por favor, queira sentar a mesa diretoria. Para compor essa mesa também, a gente vai convidar a diretora regional, Elisângela Dias. Também teremos o docente da GETRO, Diego Dias. Mesa composta. Explicar um pouquinho o que é a GETRO International Chaplin. Ela inicialmente é em Boston, é uma faculdade onde ensina para as pessoas a inteligência espiritual, ensina a resiliência e ensina como ela lidar entre o Estado e o povo. Os docentes da GETRO, depois que se formam, eles se tornam intermediadores de conflitos, onde eles agem fazendo a ponte entre as pessoas que necessitam de ajuda, com o poder executivo, legislativo e tal. Hoje nós vamos fazer um absolênio de certificação dos novos diplomatas civis e capelães daqui da região dos Lagos, através da chancela. Então, para iniciarmos esse ato solene, nada mais justo que todos nós participemos e nos levantemos para o hino nacional, a gente dá início a esse ato solene. A GETRO International Chaplin 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 Em meu ser, a liberdade, exatem o nosso peito a própria morte Com a pátria amada e toda a grava salveçada Prazer, o sonho, o vencedor e o digno De amor e de esperança a terra desce Sem ter um famoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro nos mandece Gigante pela própria natureza És velha, forte, 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 forte E o tempo que o estrela é só grandeza Terra adorada Em outras vidas do Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol, és mano e gentil A terra amada, Brasil Música Trindado eternamente, Deus esplêndido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Fulcuras, ó Brasil, florão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra, mas que a vida Seus sonhos lindos, campos tem mais flores Nossos posses, tem mais vida Nossa vida, onde eu sei o mais amores Com a pátria amada e toda a casa Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo Do rábaro que os ventas estrelado Vindica o vento e todo Desta fórmula Pastor, futuro e glória no passado As séries da justiça clava forte Terá seu filho, teu não foge à luta Entende quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol, és mano e gentil A pátria amada, Brasil Música Música Música